Surtar, calma a tarda mas não falha Sutizu, ah ah ah, conheço o campo de batalha Minha mãe tá de perto, já cabelo é azul, toma um tira, queima a roupa Não tá entendendo essa parada, rima de quebrando tudo bem Não presta, porque não importa o que cê faça Você com a sniper, olha e tô com a mira na sua testa Tô com a mira na sua testa, você entendeu que pra mim você é cuzão Fala do mar, azul do mar, mas no mar tem que infeléjar Mas também tem o tubarão, e é com ele que você não tá contando É com ele que você tá mostrando Tô com a mira na sua testa, mano é sniper Você não contava que eu tava atirando Ah, poesia é de noite, porcaria não é a luz do sol Cê não aprendeu que é com o solo do mar, não é a paixão, não é a sol E se noceano, mas cê tá rimando, o que cê tá mostrando Sabe por que eu faço, agora vem do preto Nunca fui te jogar baleia azul, porque os polícia baleia que tem a cor do preto Ah, engraçando, eu sou preto também, tudo bem, então faça poesia Você falou que porcaria, né, a luz da noite Tô com a mira no PK, então mastiga a poesia Mano, ah, então mastiga a porcaria Eu vou dizendo por isso que cê é moleque, não sou do RJ E não vou pedir biscoito, não posso comer PK, mas a noite tá meque Ah, eu não posso ficar no anzol, mas pra mim você é moleque Então literalmente eu tô preso pela boca Porque literalmente me tornei refém do rap Tá entendendo? Eu sou obrigado a rimar, eu sou obrigado a fazer isso Então já começa a se animar Pra ver se você faz uma rima boa e tem um compromisso Sua rima não é articulada Mano, você não manda rota É síndrome de Estocum e esse MC te combina porrada Se você não entende, sabe por que eu vou ali Se quer um tiro de dois, então compra uma dose Que aqui é a terra de cem É a terra de cem, é da nota de cem Eu vou improvisando, é síndrome de Estocum, mastigando o MC Tá vomitando E é por isso seu cuzão Eu vou dizendo, mano, que agora você passa de um vacilão Esse otário tentou gastar a rima Só que minha rima é a fala que te causou indigestão Me causou indigestão Mas pelo contrário, mano, eu que tô te mastigando Então você tá cagando pela boca Tá bostejando, tá bostejando No mesmo flow, a mesma ideia Perante a plateia Mas não tem problema aí Então desce do palco e vai ficar refém das suas ideias Mano, dá uma mão, dá uma mão É o mesmo, é o mesmo Eu quero ouvir muito barulho É esse holder Olha isso aí, mano Que eu quero ver de vocês Vamos lá aqui pra me lembrar, então Sprats começou Young Black, por último, Mayagê Aê, mano, na moral, agora é foco total, tá ligado Vamos gritar alto com vontade, mano Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou da cima do Sprat Mayagê Yogi Black Mano, de novo Só com azul, irmão E Sprat Vai, aê Young Black Vai, aê, Young Black É muito barulho É muito barulho do Sprat Só com a mano Certo, tempo é mais que termina Cega a batalha, família A batalha é da linear Zé é nada, pai Zé é meu 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 Dois verso, quatro vezes Levanta a mão geral Que vira o bitch Levanta a mão, levanta a mão E aí, família Eu não vou entender legal Quem não levanta a mão Pra mim vai estar disperso Quem não levanta a mão, certo? Aê, na moral Você não é o Pedro da Terra não, tá ligado E quem é o Pedro da Terra Levanta a mão aqui, na moral Tá vejeitando, caralho Então levanta a mão aí geral Que o bitch vai virar DJ O que acontece aqui? Batalha da linear O que acontece aqui? Batalha da linear Pô, pô, pô Batalha da linear Que é caralho Que é caralho Pô, 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 pô Faz com o pão, é meu pato Então faz com o pão, é meu pato Eles colocaram a mão no vidro Mas já tiraram o vidro Você não ganha a batalha Se não cumprir, é meu caco Se não cumprir, é meu vôo Não cumprir, é mais rima Por isso, se repara Eu vou bater aqui, nesse cara É melhor tirar o ronco E olha na retira Moça clara Você quer o ataque, eu sou um pato Só que sua rima não é boa Você não curta tua fé Não lava o pé Não é o sapo É o pato que domina essa lagoa Tá entendendo? Essa parada não é não Não tem peixe na sua carteira Eu vou copiar os seus cacos Porque suas imãs são decoradas inteiras Sem decorada, sem decorada Você tá ligado? Improvisado O que esse cara faz é rondado Não é o pato que domina a lagoa Porque o meu pai nunca virou Sabe o tarado Foi brincado pra parada Por isso, meu irmão Não vem até o amanhã Tirar o casaco E bota a porra do casaco Fica um jaldê Todo tipo senhor Tipo senhor Sabe o tarado Mas pelo rap Você não teve o zelo Na verdade Faz o jutsu de vocação Porque pelo rap Esse aqui é meu selo Tá entendendo? Jutsu de selamento Sua mente tá em aprisionamento Eu não preciso Encaixar na mestre Porque eu te ganhei sempre A todo momento Só que você rima mal Tá ligado? Você caiu? Na verdade Você copia o meu caco Você não fez o seu amém Dissolvendo o seu amém Que que ouve Mas não Outra parada Cozão Por isso tá ligado Você tem lupia Então olha pra um lado Olha pra lua Do pra ver se dois MC Ao mesmo tempo Você copia Então olha pra onde você quer chegar Porque ele também Lá na lua Reza pra cagulha Reza pra Deus Que se acredita Que se foda É o rimo só pra quem Nós se identifica Só pra quem nós se identifica Me identifico com todo mundo Então come um champião Na verdade não tô vendo Os outros na lua Eu tô dominei Na lua junto com o minião Ah não Ah Outra parada Por isso meu mano Sei leopano Então come seu bonofono Na verdade eu tô de pulo grum Porque da lua Eu sou um tono Mas a lua é o que eu vou tomar Sabe por que que eu também sou verso Eu sou grum Você é minião Você contente Apenas eu sou um servo Ah Inglês Busquem e entender Minião Champião Mano é verso E você é servo Por isso que você vai se foder Eu quero ouvir muito barulho Então vamos lá aqui Pro hora de começo Quem começou foi Yogi Black Eu quero ouvir muito barulho Aê Tô ouvindo o voto mano Na votação não dá certo Isso aí tá ligado Vamos maneirar por favor Muito barulho Pra quem gostou dos versos Do Yogi Black Vai agir Vai agir Vai agir Vai Vem o barulho aqui pro Maragir Vamos ir pra quem gostou Vamos lá